Salve rapaziada, tá começando o segundo vídeo aqui do canal e hoje eu trago pra vocês um pipa estrela, mano, só dá um ligue, oh, só dá um ligue galera, bagulho muito louco e foi o parceiro Thiago que fez, tá ligado, mano, hoje tá um ventão galera, mas nós vamos colocar esse pipinho aqui e vamos ver no que vai dar, já tem um ali pra nós cortar, ó, filma lá, e nós vamos tentar cortar, cada molequinho ali, pegou? Firmeza então, volta aqui pra mim, então é isso galera, eu vou colocar o pipinho aqui agora e vamos ver no que vai dar, hein, leva ali molecote, tá com vergonha ali, o Zezinho, ó, eu juro, nosso parceiro, mas vamos ver no que vai dar, galera, levanta aí, levanta aí, O pipa estrela tá como, hein galera, ó Vai cortar o cara ali, tá ligado? Já pode laçar, Thiago? E aí galera, nós vamos cortar agora aquele molequinho ali, eu não garanto pra vocês que eu vou cortar, mano, mas vamos ver no que vai dar, firmeza? Vou colocar o celular aqui no bolso e vamos lá Tem, né, pode carregar, né? Filma lá, Thiago Mas vai tentar cortar agora, eu não garanto pra vocês, galera Nossa, é o pipa estrela, hein? Tá na linha, hein, galera, hein? Vamos ver Caramba, mano Mano, ele tá chocando, Thiago Caramba, meia hora, mano Agora vai, hein Agora vai, hein Caramba, eu tomei ela, mano Foi os dois, galera, ó Caramba, ela Caramba Olha lá, galera, pipa no fio lá, ó Então, rapaziada, mano, eu tomei ela, mas o dele também foi junto, tá ligado? Então eu vou colocar esse pipinho aqui agora, mano Tenho um no alto, mas é isso, tipo, vamos ver Salve Vou lançar aí, ó Fala lá aqui, filhão, ó Ó lá, grava lá como vim pra eu subir lá, ó Vim pra eu subir o como, hein? Agora só falta subir um pra nós cortar Salvamos Ah, quem colocou ali da laje ali, já veio lá, já veio lá Melhor time do mundo aqui, ó Já veio lá, já veio lá Vira aqui no meu peito, tio Melhor time do mundo aqui, ó Ô, ô, sai daí, tio Aí, aí, família Subi um pipinho ali Vamos cortar agora, hein Tá falando pra mim, vamos dar uma bolsa Aí, gente, tá feito pra velho, mano Ô, tio Piquinha, tá bala, hein Tá pegando, hein Ó lá, família Só vou jogar, hein É, Lu É, Lu É, Lu É, Lu O cara nem é fácil Ó lá, o meu empolou, galera, ó Filma aqui, filma aqui, na sacola, filhão Vamos ver se eu consigo trazer o meu agora, né É, eu vim pra guerreiro, hein Deu nem pro cheiro esse aí Viu suspendo, hein Pô Então é isso, família Mano, só deu pra relar um que tá fogo, hein Acabou a época e ninguém tá empinando, tipo Cadê os moleque pifeiro aí? Então já deixa o like aí no canal Se inscreve e até o próximo vídeo Tô e o fogo que... Tô e o fogo que...